Música Bom dia em que eu me tornei invisível Passei um café preto ao teu lado Fomei desajustar o seu sal Enchi a sua camiseta ao contrário Abrei as plantas que a lhe secavam Por isso o cheiro impregnava O seu juiz O meu juiz Invisível E o mundo a meu favor Para me ensinar E ser quem eu sou Logo que o meu juiz Invisível De nele oi Para você me viu Invisível Invisível E o que estava cantinho Sim, só tem Sim, só tem Sim, só tem A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigada.